Olá, Proveneco. Na escola chamavam-te Diogo ou tinhas alguma alcunha? Não, nem sempre fui Diogo. Na verdade, eu tinha uma alcunha na altura, que era Alex. O meu gosto pela escrita vem desde muito novo. Tinha os meus 11, 12 anos, não estou em erro. E escrevi um livro onde a personagem principal chamava-se Alex. Então pegou lá na escola porque eu escrevi esse livro e começaram a me chamar assim. Uau! E o livro fala de quê? Olha, na altura eu gostava muito de obras e histórias como Harry Potter, Senhor dos Anéis, coisas assim de fantasia. Envolvia criaturas mágicas, dragões, poderes nas pessoas, tudo aquilo que uma criança gosta de imaginar. Deve ser fantástico. A tua professora portuguesa devia adorar-te. Por acaso, sim, eu lembro-me de alguns colegas ficarem com pirraça porque o professor, era professor, não era professora na altura, mostrava o livro e dizia E vocês têm de fazer isto, têm de ler muito mais, como o Diogo faz. E eu, pá, já me vão odiar, já me vão dar um caluço no recreio agora. Só porque eu sou bonito e inteligente. Eu também sofro muito com isso.